A Delegacia de Polícia Civil de Colinas, integrante da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, com apoio operacional do 33º Batalhão de Polícia Militar, resgatou nove cachorros em uma residência, situada no bairro Trisidela, os quais eram alvos de constantes maus-tratos e privação de alimentação. Após receber denúncia de maus-tratos por uma ONG local e pela vizinhança, foi deflagrado uma operação para verificar a situação desses animais. Ao chegar ao local, os policiais constataram que lá eles estavam sem comida e sem água. A maioria deles estava com feridas e também com sinais de desnutrição. A Delegacia de Polícia tomou conhecimento, recebeu denúncia formal, de que havia um senhor no bairro Trisidela que estava mantendo em cativeiro, em condições degradantes e de maus-tratos, cerca de nove cachorros. Também tivemos relatos da vizinhança nesse sentido. Em razão disso, montamos uma operação conjunta da Delegacia de Polícia de Colinas com apoio operacional do 33º Batalhão de Polícia Militar e fizemos o deslocamento até a casa do suspeito. Chegando lá, já conseguimos identificar vários cachorros acorrentados às árvores, sendo que ao alcance deles não havia nenhum tipo de alimentação, não havia nem comida e nem água. Aí tivemos contato com o responsável pelo local, com o suspeito. Foi feita a entrevista inicial e ele disse que ele mantinha aqueles animais daquela forma para a caça, porque os animais têm que ficar em situação de completa penúria para que eles consigam caçar. No curso da diligência, também foram encontrados aves silvestres mantidas em cativeiro e uma espingarda do tipo bate-bucha. O responsável pelo local foi preso e apresentado para autoridades policiais, tendo sido autuado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, maus-tratos e criação ilegal de pássaros. Os cachorros foram entregues à ONG, que apresentou a denúncia, e eles ficaram em um abrigo próprio, aguardando destinação posterior. O suspeito foi encaminhado à unidade prisional de Colinas, onde já está à disposição da justiça. Nós também encontramos alguns pássaros silvestres engaiolados e também encontramos uma espingarda do tipo bate-bucha. Em razão de tudo isso, o suspeito foi capturado e foi trazido a delegacia e faltuado em flagrante delito. É bom dizer que os cachorros foram entregues e estão sob cuidado da ONG, que fez a denúncia. E é importante também dizer que eu tive a notícia recente de que um deles faleceu em decorrência da negligência. E os pássaros foram entregues à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E aí E aí Obrigado.